é pessoal, estamos aí para a conclusão desta gaiola vocês podem ver que ela está bem já está concluída eu estou só cuidando agora dos forros capa de tanquinho poliachileno está com alguns poleiros emmachitados estilo rabo de abelha madrezinha branca, preta fica tipo uma abelhinha aqui eu botei dois ganchos comuns, simples é um dos que está sem parafuso então se de botar uns parafusos em jumento mas está aqui está funcionando com perfeição sobe e desce de boa tem até o passador aqui do meio caso quiser tirar a tampa e é isso e é isso está aqui os passadorzinhos também no central daqui só que está faltando menos aí são os coxos e decidi tirar uma dúvida aqui que eu estava não tem dúvida não porque eu sempre faço o lixamento da minha anse aqui ó que vocês podem ver agora a gente ficou o resultado final se focar não acho que não vai focar não mas de longe acho que dá para ver aqui dois pontinhos que ficou lisinho depois do acabamento com lixo ficou perfeitinho que eu fiz na lixa barra da lixa e tudo mais para resolver o problema e nos comentários aí escrito comentário né de fazer o lixamento deste ponto de fibra né esse ponto de fibrazinho aqui ó esse ponto de fibra aqui na lima de amolar facão faca né foice nesta lima aqui ó lima chata tem até o nomezinho dela aqui fazer utilizar ela eu vou falar a verdade utilizei deu certo muito porém vamos ver agora e para quem comentou pessoal vai estar passando aqui ou aparecendo o nome e o comentário da pessoa beleza então bora lá em primeira instância funciona é claro que funciona já testei aqui ó dá um ótimo acabamento também é bem mais eu achei um pouquinho mais fácil fazer uma coisinha porque assim você não precisa fazer muita força né na peça o porém dela começa aqui ó as bordazinha aqui ó de boa deixa eu dar para dar um olha até aqui o pontozinho né sobrou nas bordas de boa lembrando pessoal essa limã aqui é um limã cega minha é um limã cega cega não é nova porém como mal utilizo ela fica mais na gaveta ela enferrujou com facilidade e eu não botei na capinha dela e tudo mais e agora vemos para o problema meiote quando ela está aqui assim ó se torna até é um pouquinho fácil né mas quando ela está por dentro você fazer um acabamento muitas vezes uma fibra ultrapassou com a lixa já é complicado com ela ó as de fora as bordas de fora ó funcionou mas quando nós chega para o meio ó eu não tenho espaço para segurar a lima ó não tenho espaço se eu for botar de quina será que dá certo dá tá bem só que aquela questão você vai sofrer mais um pouquinho ó tá vendo aqui ó ela não tá sendo com perfeição já a lixa não a lixa tá aqui assim cadê? tá aqui qual a vantagem e desvantagem? aqui que eu percebi ele tira a lima tira a lima tira a fibra aquela pontinha que fica passando aquela pontinha que fica passando sempre ele tira fora mas não arranha tanta madeira arranha mas é como se não tivesse arranhado já a lixa é ao contrário a lixa retira bastante material ainda mesmo ele estando invernizado mas é uma ótima dica viu? pra quem botou essa dica aí nos comentários tá de parabéns funcionou funcionou até rápido demais pessoal olha a verdade mas funcionou pessoal deu um ótimo acabamento também ó tirar a câmera aqui do brinquedinho deu um ótimo acabamento com êxito vamos dizer assim eu forcei menos a barra comparado a lixa que deixa é uns arranhões extra a mais retira basicamente o verniz e a lima não a lima ela retirou um pouquinho mas assim mas não foi tanto assim o acabamento ficou bom bem bom mesmo então pra esses nomes que estão passando aqui ou aparecendo aqui parabéns ótima dica vou tentar replicar isso para as próximas gaiolas o único porém que agora eu quero tirar a dúvida e se a fibra colada aqui tiver com uma montanha de cola não quer que vai ser bora testar primeiramente pessoal bora fazer o furo não vou deixar mais na borda que é mais fácil aqui tem três furos se der pra ver na câmera tem três furos aqui é claro que eu não vou botar numa peça já com acabamento tem que testar primeiramente pra depois a gente ver o resultado vou ter aqui um pingo é claro que vai atravessar com tudo mais fechou embaixo fechou embaixo e bora tora ele aqui assim toremo só pra coisar é como se você tivesse feito uma colagem rápida muitas vezes quando você cola fica aqui assim e fica essa montada assim então bora lá e vou botar outro aqui também normalmente limpo vê de diferença só bota o pingo a cola pronto este é o pingo normal agora o que eu vou fazer esperar secar daqui a pouco eu volto só fazer o teste a cola já secou ó ela não está querendo secar mas como ele já está fazendo a limpeza aqui da bancada em geral né ia me esquecendo do vídeo vamos concluir isso primeiro teste onde está pouca cola fazer de um lado finalizar do outro é pelo jeito pega bem que é beleza pega bem firme mas não retirou a cola essa que é a questão dele aqui ele retirou a fibra aquele excesso de fibra mas não retirou o excesso de cola teste principal esse daqui tem bastante cola nele é o que muitas vezes quando você está fazendo a pinagem com rapidez ou então você quer terminar logo você não quer ficar pingando pinando torando de lá passa a cola sacola passa o dedo passa outra coisa passa o pincel para espalhar para ficar menos né aí muitas vezes acontece isso aqui ficar bolão escorrer bora lá o meu intuito aqui não é lixar a cola em si com a lima é para ver onde está o pinamento da fibra né se a cola sai junto com a fibra se a cola sai junto na limada que passa na fibra aqui olhei não saiu desse lado de cá vamos ver desse lado de cá o êxito dele é bem melhor do que o prático que nós sempre faz que é na lixa mas quando chega na cola ela entope eu vou passar várias eu vou ver até onde vai mas aqui já entupiu aqui já entupiu por mais que eu já sei que aqui eu posso passar um pincel e retirar isso aqui com facilidade limão né para fazer oxidação acho que deve ser até outra coisa que eu devo estar me confundindo mas para tirar o ferrugem sujeira coisa assim do tipo o pessoal coloca ácido de ácido para fazer a limpeza olha lá até então não saiu ficou bolão a fibra ela se tirou totalmente ficou por igual ali vamos lá é tira também mas com muito sofrimento é a mesma questão da lixa talvez a lixa seja até mais um pouquinho mais rápido que é a lima porque já ela já vai lixar né e já vai dar acabamento o mais que essa dica que ele passou foi eficaz bem ótima né mas o mesmo êxodo da lixa se a lixa você vem aqui com ela aqui ó só só um pouquinho ó ele vai retirar a fibra que sobrou né pra cima aquele pedacinho de nada vai tirar aquele excessozinho e vai já vai retirando também a cola em excesso também por mais que você sofre um pouquinho né mas foi ideia amigo ou amigos né que foram se menos foi uma pessoa foi duas que indicou deu essa indicação da lima foi ótimo gostei vou estar utilizando nos próximos projetos próximas gaiolas né tudo menos pra tirar o excesso deixar aquela a nível né mais rápido percebi que nela é melhor né nela é bem melhor só que tem um porém né ele não retira a cola instantânea retira mas não é tão 100% como se você fosse fazer na lixa dependendo da madeira né dependendo da madeira ela pode deixar mais clara mais escura no caso da minha ali é escura ficou um barrocão pretão né aqui é mais clara não ficou depois eu passo algum acho que uns 5 minutinhos ali de cola que é o mesmo tempo que eu levo pra montar uma gaiola mas tá aí uma ótima dica aí de inscritos né utilizando a lima então pra quem gostou já sabe né deixa o like curta compartilha o vídeo se inscreve no canal que não foi inscrito e ativa o sininho pra estar sabendo novas notificações e qualquer outra dica aí que vocês vê nos meus vídeos que vocês acham interessante de passar pra outras pessoas beleza deixa no comentário deixa no comentário normalmente eu vou lá ler como todos os comentários eu leio por mais que seja pouquinho né mas eu tento sempre aprender algo mais testar sempre né você nunca nasceu aprendido nem nunca tem conhecimento suficiente então sempre dá pra gente elevar o nível procurar novas ideias e tentar também principalmente nessas épocas que a gente tá mais livre de serviço né e aí